A magia de um novo dia Levo a conhecer, prazer do amanhecer Irradia a vida de todo ser Você não pode rever Nem nada pode fazer Apenas continuar A gente vai ser Se o dia Se o dia Se o dia A minha paixão A minha paixão Te o dia Se o dia Não conseguiria A minha paixão A magia de um novo dia A magia do anoitecer Irradia a vida que todo sei Você não pode entender Sem nada pode fazer Apenas por ti, o ar É o fim do que eu sinto O meu corpo A minha paixão 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 Tchau, tchau, tchau